Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Town, infelizmente a série passada, depois do update, o jogo não crasha, o Factory Town não crasha, mas ele começou a apresentar uns defeitos quando eu fui gravar que eu vi que não tinha condições, algumas coisas da penúltima atualização, na verdade, que eu pulei uma, teve outra atualização, não estavam aparecendo na tela, estava invisível e começou a sumir um monte de coisa que estava na tela e começou a ficar meio complicado de gravar, então achei melhor cancelar a série, eu queria ter continuado aquela base naquele esquema que a gente estava, mas beleza, o jogo atualizou, está tudo entre aspas agora perfeito, porque fica saindo uma atualização em cima da outra, mas esse aqui eu não vou jogar no beta, essa atualização aqui a gente vai jogar do jeito que ela está agora, acabou de sair uma atualização, mas foi uma atualização voltada para a parte estética do jogo, mas vamos lá, vamos conferir, vamos fazer um novo jogo aqui, eu não vou fazer campanha, por enquanto eu vou esperar o modo campanha estar completo, ainda não está 100% ainda, mas na hora que ele estiver, prometo para vocês que eu faço, beleza? personalizada, cenário padrão vai ser esse aqui, que está mostrando ali atrás, teve uma atualização gigante de geração de biomas, eu vou ir nesse aqui mesmo, do jeito que criou aqui eu vou, começar no mapa padrão, cenário aleatório, vamos nesse, vamos nesse, vamos nesse, vamos no padrão, criar, vamos embora, vou tentar ser um pouco mais acelerado no início, para a gente não perder muito tempo, mas já percebe-se, lembra que eu comentei lá atrás, que eu falei que essa atualização, os inícios de base iam ser um pouco mais fixo, porque às vezes você caía dentro de um chunk desse aqui de pedra, ou então a sua base inicial aparecia dentro das árvores, ou então na ilha inicial onde você estava não tinha trigo, era uma loucura, mas agora parece que os inícios estão bem mais fixos agora, a maneira como as bases iniciam, eles deram um jeito de criar um código que ficou com mais espaços disponíveis para construção, então o jogo ficou mais fluido, pelo menos no início, e para demonstrar fluidez, a primeira coisa que a gente faz no jogo é pegar madeira, básico de todos os jogos desse estilo, vamos lá, eu preciso fazer as minhas casas, e cada casa vai 15 de madeira, então eles vão começar a pegar ali a madeirinha, aos pouquinhos me dando madeira, e eu já consigo disponibilizar algumas casas aqui, eu não vou impor nessa série aqui nenhuma limitação, né, igual eu fiz na série passada, que eu estava limitado a não criar recursos, essa aqui não, essa aqui nós vamos ir loucura, aqui nós vamos ir para as cabeças mesmo, né, pôr numa casa, eu posso pôr mais dois villagers, beleza, esses dois villagers vão ficar responsáveis por, não, na verdade um só vai ficar responsável por trazer para cá o trigo, porque esse outro aqui vai ajudar a pegar madeira, que aí eu vou pegar madeira de 5 em 5, oh mano, o jogo não está me ajudando não, ih, rapaz, pega o manual aí, aí, beleza, está ficando muito bom, né, vocês viram que teve uma melhoria grande de gráfica no jogo, né, vocês perceberam, o jogo está bem mais agradável graficamente, meu, para quem jogou esse jogo aqui, logo quando ele saiu, esses bonecos aqui, eles eram tipo um pininho de madeira, né, era um negócio muito estranho, agora eles estão muito melhores, olha aí, agora eles estão definidos, né, entre aspas, vamos lá, já tenho para colocar mais duas casas, o botão de cópia, qual que é mesmo? É o... C. Não é o C, é o quê? Ah, lembrei dessa vez. Bota mais uma casinha aqui, ele já vai entregar, bota mais uma casinha aqui para entregar, já tenho madeira para construir mais uma... Agora. É o total. Certo? Tenho 4 casinhas, e tenho espaço para mais 6 duplicantes. Ele está entregando a comida ali, cada um custa 5, né, então eu posso colocar mais 4, aí eu vou ficar com 10, e talvez seja um bom momento para ir para a pedra já. Nossa, a pedra está longe, né? Sacanagem essa pedra, essa distância aqui. Mas já já eu posso criar calhas. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um, dois, colocar o máximo que dá, até onde vai meu dinheiro. Vou começar a pegar um pouco de madeira, mas antes... É, eu preciso de 5 pedras para fazer a serraria, então não tem jeito, eu vou pegar a pedra daqui, ó. Vou ter que dar essa caminhadinha mesmo, não tem jeito. Vamos colocar mais um cidadão de bem. Bom. Beleza. O outro lá está entregando a... Não tem mais alguma comida aqui perto para entregar? Aqui é algodão, para me ajudar esse algodão aí. É, só saiu com trigo mesmo na ilha inicial. Aqui tem cenoura, ainda não posso pegar. Quer dizer, poder eu posso pegar tudo a qualquer momento, né, da tela. O que é isso? Cana? Não, tomate. Não reparei, né, na minha ilha em volta aqui. Ferro. Isso é maçã. Nice. O que mais tem aqui? Mais ferro. Ó, você viu os chunks agora, como eles estão mais organizadinhos? Ó, pedra separadinho, ferro separado. Lembram que antigamente o ferro e a pedra saiam tudo um dentro do outro? E era uma loucura? Melhorou bastante. Então o jogo está desenvolvendo de uma maneira legal. Vocês sabem que eu adoro esse jogo. E eles estão passando bem aonde eu estou construindo aqui. Entregado? Então, dois agora vão ficar responsáveis por pegar madeira e entregar aqui. Pega madeira e entrega aqui. Certo? Eu vou ter que deletar um desses caras. Mas antes de deletar, deixa eu selecionar a receita. Colocar para produzir placas de madeira. Certo? Com placas de madeira eu consigo dar o upgrade nas casas. Eu preciso de 20 de moedas e 5 placas de madeira para cada casa. Só que eu preciso pegar um desses caras aqui. Oh, Marcelo, não faz isso. Faz isso e passa vergonha. Vou pegar um desses. Eu não consigo clicar no cara, vou ter que pausar. Olha, ele pegou a madeira e entregou para cá. Mas eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele pegue as placas e entregue aqui. Para começar a armazenar. Aí devolve a madeira. Ele foi meio burro, né? Porque ele podia ter entregue a madeira aqui, né? Foi meio cabeção. Olha, eu já estou com 68 de madeira então vou fazer um caminho para esses caras aqui. Aí eles vão ficar um pouquinho mais rápido. Esse aqui foi teimoso, hein? Olha para onde ele veio. Aí já estou produzindo placas de madeira. Beleza. O meu próximo objetivo agora, deixa eu ver aqui que eu nunca lembro o que é o próximo edifício. É o poço... Aí eu preciso pesquisar o nível do... É isso, da base. Já posso dar upgrade, ó. 20 de... E aí eu posso construir mais casas e posso construir agora o mercado. Beleza, eu já tenho... Eu posso fazer entrega direto no mercado. Eu acho que se eu fizer o mercado aqui atrás, ele... Isso, ó. Está vendo? Só que eu ainda não tenho 10 de madeira para construir o mercado. Já, já eu vou ter. É... Pode ser alguma coisa estranha aqui, né? Porque tem um cara trabalhando aqui, mas eu não tinha espaço para a gente trabalhar. É meio estranho. Vamos lá. Continuar aqui. Um, dois, três, quatro. Ó, a atualização, ela trouxe esses novos blocos aqui, se eu não me engano, ó. Está vendo, ó? Pedra... Pedra quadra. Tem outras coisas aqui que a gente vai vendo conforme a série for. Mas eu acho que está aqui na parte de decoração. Vamos ver aqui. É, não está liberado. Eu não sei se... Se é na parte de decoração mesmo. Ferramentas, blocos estruturais. Aqui, ó. Pedra quadra. Escada de pedra. Não, é aqui, ó. Blocos estruturais. Ó. Está vendo? Um monte de itens. Olha o tanto de... Olha o... Mano, tijolo. Mas parece que as receitas ainda não estão bem definidas. Né? Parece que você consegue fazer a parede de tijolo, mas, tipo, você não precisa ter tijolo. Porque não tem tijolo no jogo, pelo menos por enquanto. Ó, placa de madeira reforçada. Ah, esse aqui vai placa de madeira reforçada. Ouro. Ô, louco. Aí é ostentação em talo, né? Cristal. Ah, tá. Mas é o cristal de mana. Legal. Cristal de fogo, né? Cristal de água, cristal de terra, cristal de ar. Está vendo? Tem todos os itens agora. Acho que vai sofrendo algumas alterações com o tempo. Acho que eles não pretendem deixar dessa forma, assim, muito tempo, não. O que está acontecendo? Tá, já tenho casa suficiente. Tenho 26 de moeda. Vamos colocar o mercado macetosamente aqui nesse ponto. Aqui, na verdade. Depois a gente troca. Porque eu preciso passar uma estrada para esse mercado ter entrega nessas casas aqui. Nessas casas aqui. Se eu clicar no mercado, eu vejo que agora ele fornece para todos esses lugares aqui. Aí eu pego esse cidadão de bem aqui e mando ele entregar só no mercado. Aí ele faz as entregas automaticamente agora nas casas. Beleza? Aqui eu estou continuo produzindo as placas e eu posso agora para o próximo upgrade eu preciso de 100 moedas, 10 rodas e 20 de pedra. Para eu ter o tijolo de pedra, eu preciso da pedreira. Para eu ter a pedreira... Pedreira. Vamos digitar aqui que é mais fácil. Para eu ter a pedreira, eu preciso da pesquisa da pedreira. Então, se eu não me engano, eu acho que está liberado a escola já. Isso. Eu posso pôr a escola um pouquinho mais afastada aqui da base. Talvez aqui, a escola, porque aqui eu vou colocar uma madeireira aqui. Um cidadão de bem para fazer entrega de madeiras. Acho que eu vou movimentar esse cara aqui para cá. Movimentar isso aqui mais para cá, mais coladinho nas árvores. E aí ele vai ficar fazendo essas entregas aqui mais inteligentes, né? Então, tem água disponível porque eu coloquei na beiradinha da água. Ele está entregando madeira. Receita. Papel. Comecei a produção de papel. Certo? Agora eu preciso de um cidadão de bem para entregar o papel. Ele vai pegar o papel e vai entregar na escola. E a escola, eu vou selecionar receita. Eu sempre fico na dúvida. Mas como é para evoluir, eu preciso das duas. Não tem jeito. Porque o tijolo de pedra eu vou fazer na pedreira, né? E a roda eu vou fazer na carpintaria. Então, como a carpintaria libera muito mais coisas, eu acho que eu vou para a carpintaria. Olha, está vendo? Se eu liberar a carpintaria, eu libero celeiro, caixa, oficina, alfaiate, calha, reflorestador, carroça, libero tudo. Entendeu? E aqui na pedreira, eu libero a pedreira e a estrada. Então, não, né? Vamos para a carpintaria. Vamos ser inteligente. Ele vai entregando ali os papeizinhos aos poucos. Eu não sei se o rate aqui de produção está bom. Aparentemente, sim, que eu tenho bastante papel guardado e ele está conseguindo fazer as entregas aqui ao mesmo tempo. Eu acho que essa proporção aqui está boa. Ou não? Vamos mudar isso aqui para cá, né, Marcelo? Vamos ser inteligentes? Eu coloquei a ser inteligente. Meu Deus, buguei o boneco lá dentro. Cadê ele? Sumiu? Acho que eu deletei ele sem querer. Vou pôr a escola aqui e aí eu consigo deixar um cidadão de bem aqui no cantinho fazendo a entrega do papel direto na escola. Aí, ó. Aí os dois agora, como é que trabalha bonito. Talvez eu precise até de mais um aqui para repor a madeira. Vou ajudar esse aqui a pôr madeira porque agora a entrega do papel ficou praticamente instantânea. Ó. Está conseguindo pôr o papel a mais ali. E a fabricação agora 20 de água, 20 de madeira. Só preciso acelerar a escola, né? A escola está produzindo um pouco... Ó, a escola não. A madeireira aqui está produzindo um pouco lento. Vamos colocar 2. Aumentou 25%. Dar uma nerfada? É a impressão minha. É a impressão, né? Produzindo um pouco mais rápido agora. Vamos pôr mais um. 3. 150% de produção de papel. Ficou mais ok, né? Mais um. 4. 175. Está bom, né? Que deu. Está bom. Ficou um rate legal de pesquisa. Esse cara aqui é o que está fazendo as entregas. Assim que eu terminar a pesquisa aqui da carpintaria, eu vou ter acesso às calhas. E aí, com as calhas, eu já consigo fazer umas entregas mais inteligentes, né? Não preciso ficar mandando os caras andar pelo mapa aí. Esses daqui, eu posso até dar uma agilizada aqui no caminho deles. Fazendo isso aqui, ó. Deixar eles um pouco mais ágeis. E talvez colocar... Não posso mais. Estou com 20. Agora é melhorar as casas. Apesar que se eu gastar esse dinheiro aqui agora, esses 20 para melhorar a casa... Não, tem que gastar sim, porque mesmo assim, depois eu ainda tenho que fazer a pesquisa da roda de madeira. Vai dinheiro nessas pesquisas. Vai um de dinheiro aqui. Não, tem que gastar sim. Pode gastar. Melhor essa casa. Melhor essa casa. O que eu posso construir aqui mais? Já posso construir um moinho de cereais. Verdade. Um moinho de cereais aqui. Eu posso fazer entregas. Vou colocar aqui. Posso colocar o cara aqui. Por que não deu? Porque faltou dinheiro. É, já tem um trabalhando aqui. Só que ele não está dando conta de entregar esse dinheiro, porque eu estou gastando dinheiro com isso aqui, ó. Eu preciso tirar alguns caras daqui. Provavelmente esses aqui que estão pegando pedra... Por enquanto a quantidade de pedra que eu tenho está bom. Vou deixar um só. Pegando pedra. Aí agora eu consigo colocar dois caras aqui para entregar esse trigo. Ai, não era para ter deletado, mano. Que burro que eu fui. Era para ter feito eles virem para cá. Eu tenho que gastar dinheiro agora para ter apertado a tecla M. Oh, caramba. Viu, mano? Deixa eu selecionar a receita aqui. Farinha. Aí começa a produção. Eu vou ter que tirar a gente da... É, não vai adiantar, porque mesmo se eu tirar a gente daqui, eu vou ter que colocar manualmente. Eu vou ter que tirar um cara desse aqui da madeira, mandar ele entregar a farinha aqui, ó. Infelizmente. Fiz besteira, né? Não prestei atenção. Ó, 87, 88, pesquisa. E no filézinho, né? Estamos indo bem. Está ruchadinho. Está ruchado o início. Não está amarrado, não. Saímos num bom início, né? Tem um bom start aqui. Ó, já está aqui o algodãozinho já para a gente começar a pensar já na parte da fabricação das nossas esteiras, né? Mas vai demorar um pouquinho aí das esteiras, porque é preciso de uma pesquisa que é bem específica, né? Ó, 98, 99. Limba. Liberou a calha. Agora, com a calha, eu posso... É, por enquanto, nessa posição que ele está aqui, vou mandar ele andar para cá para ele ser mais inteligente nessa entrega, né? Vou fazer assim, ó. Esse aqui já está sendo inteligente. E esse aqui... É aí que eu vou acertar você. E esse aqui vai ser inteligente agora também, ó. Entrega aqui, ó. Ih, caramba, o outro consumiu tudo já aqui. Quanto tem de cara? Ah, é rápido. Tem pouco. Ah, já já eles detonam tudo isso aqui. É que eu preciso de mais gente. A produção disso aqui é rápida, mas agora como eu estou ganhando mais dinheiro, né? A farinha dá 4 de dinheiro. Eu preciso continuar dando upgrade nas casas. Melhora essa. Melhora essa. E agora eu consigo colocar mais um cara aqui para ajudar na farinha. Assim. E aí eu posso aumentar a produção da farinha para entregar mais rápido. De 8. E agora eu já posso dar upgrade em mais uma casa. Beleza? E agora eu posso colocar para fazer a pesquisa da construção. É, garoto. Aí sim. Beleza. Então, rapidinho eu vou pegar essas moedas que eu preciso. Acho que talvez essa produção aqui não esteja dando conta porque eu preciso de mais um cara aí daqui, ó. Para aumentar para 3. Então, você cai aqui nessa bagunça e ajuda ele a carregar para cá. Rapidinho eles vão acabar com isso aqui, ó. Rapidinho. Isso aqui é só inicial, só. Talvez para não perder essas madeiras aqui eu podia pegá-las manualmente, né? Mas deixa aí, por enquanto. Mas não vai isolar o esquema, não. Ó, já estou dando upgrade nas casas aqui, mano. Nível 2 já as casas. Já vai dar para dar upgrade nessa também. Agora não tem jeito. Precisa esperar a carpintaria, né? Dar upgrade nessa. E esperar mais um pouquinho. Beleza. Agora vamos aguardar a carpintaria. Pronto, aí. Falei carpintaria, mas na verdade era a construção, né? Estou viajando aqui. Beleza. Agora com a construção a gente pode fazer a pedreira. Para a gente dar uma alisada nessas... Mas antes de fazer qualquer construção, vamos para a próxima pesquisa, né? Selecionar receita. Tá, eu só consigo ir para a próxima pesquisa quando eu tiver com minha base nível 3. Então não tem jeito. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Mas eu tenho celeiro agora. Com celeiro as coisas ficam um pouco mais fáceis. Primeiramente vamos para a pedreira. Eu tenho gente agora disponível. A pedreira, ela tem um ritmo meio lento de trabalho. Vou colocar aqui. Ih, 36 já. Tá. Como eu estou com 36 e aqui está parado agora, eu vou... Tirar todo mundo daqui. Vou desabilitar isso aqui porque já está no máximo já, né? E aí eu fiquei com gente disponível agora. Depois eu ponho de volta lá. Eu já estou com o máximo lá de construções. Construções não, de material. Vamos colocar 5 caras pegando pedra, porque isso aqui gasta muito. Né? Para eu fazer cada pedra, cada tijolo de pedra, são 3 pedras normal. Né? Como eu comentei na série anterior, não faz sentido nenhum, né? Você usa 3 blocos de pedra para fazer 1 tijolo de pedra. Ou, na verdade, deveria ser o contrário. Você deveria usar 1 tijolo, 1 bloco de pedra para fazer 3 tijolos. Mas quem sou eu, né? Para discutir aí esse balanceamento. Vamos colocar o máximo de gente aqui para trabalhar. 36. Eles já estão produzindo. Vou meter um celerão aqui já para ficar disponível. Sem eu precisar levar para lá. E coloca... Não, não posso colocar esse cara. Esses daqui estão carregando pedra. Ah, estão levando para o lugar. Não, você. Peguei você fazendo caquinha, né? Se lascou. Você vai ser responsável por trazer a pedra para cá. Ó, está vendo como ele é burro? Ele não entra aqui nesse meio aqui. Em vez dele entrar aqui, ó. Pegar mais inteligente. Aí, meu filho. Aí, ó. Como é fácil. Aí, ó. Muito rápido assim eu consigo produzir os tijolos. E agora, com os tijolos, só fica faltando a parte da... Ah, eles estão trazendo para cá a madeira, né? Beleza. Para agilizar o processo, eu vou aproveitar que já tem um monte de madeira guardada aqui. E vou meter uma oficina aqui. A gente pode remanejar isso aqui a qualquer momento. Só isso aqui que a gente não pode remanejar. É o celeiro. Ele tem que estar vazio para poder ser remanejado. 36 pessoas. Esses caras tudo aqui estão parados. Então, vamos puxar eles para cá. Trazendo madeira. Certo? Os três. Se viram, eles vão guardar isso aí onde tiver espaço. Vou selecionar uma receita aqui. E vai ser roda de madeira. Certo? Mas não tem ninguém trabalhando. Porque eu não tenho cidadãos de bens disponíveis para trabalhar. Vamos tirar o cara desses aqui que está carregando madeira. Na verdade, tem muita gente na pedra, né? Pode tirar mais dois aqui. Porque ali eles dão conta. Dois, três. Pegando pedra. De três em três eu consigo produzir um tijolo. Tá bom. E aqui eu já estou armazenando. Eles trouxeram... A cagada que eles fizeram aqui. Agora eu vou ter que deletar essa madeira, esse papel. Aí. Tijolo de pedra. Enquanto eu preciso para dar um upgrade aqui. Vou dar um upgrade já nesse celeiro aqui, ó. Limba. E agora, esses caras aqui, dois traz madeira e um traz a roda para cá. Eu tenho espaço para três pessoas trabalharem aqui. Gerenciamento, gerenciamento. Certo? E aí eu começo de armazenar as rodas. Armazenando rodas, assim que eu tiver dez, eu já posso fazer o upgrade e libera para eu fazer as próximas pesquisas. Para a gente continuar evoluindo no jogo. Olha aí que beleza. O próximo upgrade da casa é cinquenta, mas eu não posso gastar agora, né? Senão eu vou zoar meu upgrade aqui da base, que já vai acontecer agora. Não, falta três rodas ainda. Como é que está esse trabalho aqui? Lembrando que eu tenho que deixar um pouco de pedra guardada também, né? A pedra, a pedra mesmo. Porque algumas construções early game usam pedra bruta, né? Não são todas... Ixi, mano, os caras estão arregaçando aqui. Como é que está essa situação aqui? Eu já poderia estar entregando, talvez, maçã. Seria uma boa ideia entregar algumas maçãs aqui, ó. Liberou o florestador, né? Com a pesquisa do... Ou não? Não, Marcelo. Presta atenção no jogo. O florestador... É depois dessa pesquisa aqui, não é? Eu preciso... Da agricultura? Não? Aqui, ó. Florestador. Presta atenção. Está escrito florestador ali, ó, cabeção. Plantador de árvore não vai mais ferro, né? Agora só vai madeira. Antigamente ia ferro, era um pouquinho chato de fazer, o plantador. Ó, já preciso aumentar essa calha aqui, ó. Eles já estão começando a ir muito longe. É a calha aqui que eles automaticamente começam a entregá-la na ponta dela. E esses caras aqui também precisam de uma calha para entregar aqui, ó. Se esse cara não tivesse entrado no caminho. Aí. Aí esses dois aqui. É que eles não estavam marcados para entregar na calha, né? Se eles tivessem, automaticamente ela mudava. Aí, ó. Muito bom. Né? Uma entrega mais inteligente e mais rápida. 35 rodas. Caramba, foi muito rápido. Pimba. Mais quatro casas. Loja comum. Agricultura. Florestador. E a logística básica. Né? Ruchado. Ruchado mesmo. Eu iria agora. É... Para a logística básica. Eu já selecionaria ela e colocaria a loja comum. E já começaria a vender, acho que tábuas, se eu não me engano. Acho que dá para vender as tábuas. Não me falha a memória. Mas eu não vou. Eu vou para a agricultura mesmo. Aí depois florestador e depois a gente vai para a logística básica. Vamos na manhinha. Né? É... A pesquisa não vai rolar aqui porque eu não tenho ninguém trabalhando. Mas eu posso colocar mais quatro casas. Parto o Q aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Já foi. Quatro era o máximo. Foi para 44. Já posso dar um upgrade aqui. Pelo menos um em cada casa. É para não torrar meu dinheiro também. Então depois fica faltando. E agora eu tenho espaço para 36. Aí a gente coloca os caras aqui de volta. Aí a pesquisa tem que voltar. Então tinha dois na madeira. Madeira. Certo? E tinha um aqui entregando papel. Entendendo? Só repor de novo. Agora esses caras aqui. Põe cinco. Põe cinco para ser rápido. A pesquisa. Né? Põe no máximo aí. Põe no talo. Como é que está de pedra aqui? Pesquisa? Aqui está tranquilo. Talvez um armazém para estocar o papel. Não seja uma má ideia, né? Para o papel ir sendo armazenado. Um armazém aqui, ó. Recursos insuficientes. O que falta? Para fazer o armazém. Ah, minha tábua acabou. Minha tábua acabou porque esses caras aqui estão torrando a tábua. Pega. Entrega madeira aqui. Tem cinco trabalhando aqui, ó. Está faltando madeira. Está vendo? Vou fazer uma entrega mais inteligente aqui. Eu não consigo construir. A diabo da calha aqui, mano. O que está me proibindo? O que? Olha aí o jogo me trolando. Não estava deixando eu construir linha reta, mas quando eu coloquei para... Vocês todos entregam aqui. Tem mais alguém entregando tronco lá. Tem 312 tronco lá já armazenado. Olha como foi rápido. Fazendinha disponível. Terreno de cultivo. E nova pesquisa que é o pasto. Mas para fazer o terreno de cultivo eu preciso do pasto, né? Mas a sequência de pesquisa que a gente vai fazer aqui. Agora é o florestador, depois o pasto e depois a logística. Onde papel tem aqui armazenado na escola? Ih, está acabando. O papel está indo igual papel. Está tudo certo. Esse aqui eu vou desconstruir. Não, só vou tirar os caras de dentro. Não vou desconstruir, não. Porque eu já gastei recursos. Posso simplesmente remanejar ele para onde eu quiser. Então eu deixo ele aqui. Para eu não esquecer que eu vou usar ele daqui a pouco. Na verdade, nele, tem uma receita aqui que eu já deveria estar começando a fazer. Que é o pano. Eu já deveria estar pensando no pano. Porque depois que eu fizer a pesquisa da linha aqui, se eu precisar de dar uma adiantada no pano, não seria uma má ideia. Só trazer isso aqui para cá. Eu tenho ainda gente disponível, né? Eu coloco isso aqui, aqui. Coloco um cara só aqui. Um aqui, um aqui para fazer as entregas no celeiro. E um trabalhando lá dentro. Tá? Perfeito. Um entrega aqui. Um entrega ali. E esse aqui entrega... Fiz nenhuma receita, né? Pano. Dois algodão. Só produção. E esse aqui entrega o algodão. Não, mano. Entrega o pano. Aqui. Não está fabricando o pano. Porque eu não coloquei ninguém para trabalhar. Muito bom, Marcelo. Aí, agora sim. Ele não estava levando o pano, porque eu não estava fabricando o pano, né? É coisa básica. Ninguém percebeu. Beleza. Já estamos na fabricação do pano. Vou colocar aqui todo mundo para trampar. Muito bom. Base previamente estabelecida. Deu até um gargalo ali na produção. Não sai com calha, né? A madeira não sai com calha. Tem que carregar. Fez mais uma pesquisa. Florestador. Já vamos colocar, emborcar aqui a pesquisa do pasto animal. E aí, no próximo episódio, a gente já começa a mexer com as fazendas, né? Com o florestador. E já começa a pesquisa da logística básica. Que aqui a gente não perde tempo, não. A série aqui vai ser loucura. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. E aí E aí Música